O que significa que Portugal, se quiser pontuar no jogo de hoje, pelo menos pontuar neste marcové, tem mesmo que fazer alguma coisa, arrepiar caminho neste terceiro sete recorde. Tinha perdido o primeiro por 25-22, perdeu o segundo parcial por 25-15, uma diferença de 10 pontos a maior, muito desequilibrado o segundo parcial, com muitos erros da equipa das esquinas e, por isso, responsabilidade própria neste desfecho do segundo sete. Mas já estamos no terceiro, Portugal, 6, Ucrânia, 7. Claudio Martins, enviado especial da anterna, o campeonato da Europa, vale-bol feminino, que para a seleção portuguesa termina hoje. José Nunes e o Benfica, aqui todos têm. E aí 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 O que é que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL Mais do meio-campo, poder lançar rápidos contra-saques e poder ainda chegar ao terceiro golo sem que, antes do golo, o Sportac chega ao primeiro. Portanto, é um jogo que está a correr de feição, mas dizia estar muito perigoso para a equipa do Sporting e para o Braga, mas com as decisões de golos de Ricardo Horta, claramente, o Braga poderia esperar uma transformação para o próximo ano. Vamos ao diário adicional. E aí, não, Madeira. Informação. Dez escolas da região, já há manifestado o seu interesse em definir o próximo ano ativo em dois semestres. Biola, Madeira, essa vai esfiado grupo de trabalho destinado a proteger o ambiente marinho no Atlântico ou no Oeste. O governador do marinho deixa críticas aos atentos. Dez escolas, jovens de estado, na Secretaria da Educação, o seu interesse em dividir o próximo ano ativo em dois semestres, em vez dos tradicionais, três países de aulas, a medida de não serem comentadas ou perguntadas aos conselhos executivos, aos caramários, pelos quais os estabelecimentos já não gostariam de ser pensado. Penso que poderemos ter, certamente, as escolas realizarem-se a experiência. Posso dizer que teremos a escola de São Rogo, que teremos a escola secundária de Exim ou a academia secundária de Cremacha. Mas, com isso, vou salvo já, no primeiro ciclo que teremos a escola, o salvo de Doutor Maceiros, que é um conjunto de escolas que têm vindo a demonstrar, portanto, essa... Cidadãos residentes na região autónoma de Madeira, com idade igual ou superior a 65 anos. E este programa visa, precisamente, apoiar essas pessoas, no mar e no mundo sabemos que, como não só devia-nos da tecnologia dos óculos, como também na aquisição das próprias leites, portanto, é aqui que, fruto dessa condição social, apoiarmos as pessoas para o mercado de sua qualidade de vida. Jorge Carvalho, fui eu o porta-voz da reunião do Conselho de Governo desta tarde. Pedro Suculveda, de ouro de Maderese, com 29 anos, foi escolhido recentemente para liderar o grupo e espero conciliar as vontades dos 15 países de Aluspar. Trabalhamos com países que têm uma forma de investigação de ciência, mas também com recursos muito vastos, em termos das administrações, os países do Norte têm mais recursos para trabalhar. Nós temos mais área para defender, temos mais espaços para proteger, temos mais altura para a realidade atual. Mas, muito disso, neste despejado há 50 anos, continuam nos nossos fãs. Pedro Suculveda, de ouro de Maderese, vai a partir de agora liderar o grupo de trabalho do lixo marinho do Aluspar, uma importante convenção internacional, que junta 15 países europeus, entre eles a França e a Alemanha. Continua o ativo, o incêndio em São Vicente, no sítio de Laranjela, as chamas estão numa zona de mato com um difícil acesso. O helicóptero tem estado auxiliado no combate ao fogo. No local estão também 16 vozes e 5 milímetros estudadas, dos lombais de São Vicente e Porto Mesa e dos voluntários madeirenses. O presidente do governo visitou as obras de recuperação do centro de saúde. Os atos de vida saudáveis estão sentindo mesmo aos cursos. Só a estatística. Os atos de vida saudável rejeita que a saúde seja o principal problema da Badaia, diz que as críticas ao serviço público são de origem partidária. Houve, durante alguns dias, uma semana ou duas semanas, uma narrativa política partidária, no sentido de criar o pânico, isso é a critério do nosso sistema de saúde. Isto saiu-te pela cláutra, por uma questão muito simples. É que as forças políticas estavam agregadas a um órgão de comunicação social e, evidentemente, hoje os madeirenses têm acesso a um conjunto plural de órgãos de informação, têm a internet, têm as TV's nacionais, têm os jornais e sabem que o caos não está na Madeira. O caos e o desinvestimento está no sistema nacional de saúde onde todos os dias temos casos de inoperacionalidade, de insuficiência de meios. Galo Carques esteve de visita às obras do Centro da Saúde em Santa Cruz. Paulo Cafofo acredita que a Madeira pode voltar a ter uma indústria transformadora forte. O candidato socialista visitou hoje uma empresa de lenticínios no Santo da Serra e usou o exemplo para quem quer exportar produtos regionais de valor acrescentado para prometer apoios e incentivos ao sector privado. Portanto, do ponto de vista do emprego que se podia criar é uma mais-valia, mas, como digo, também da valorização do mundo por óleo. Muitas pessoas que achamos que as forças são ele e os outros portugues ficam no seu escaragol, e se jogar para a frente e dar a escargo, o que se passou foi que a volta não queria a escargo. O ideal é levar as vias delas, nem ouvir palavrões, nem frases, menos hipóteses. O que é que o jogador faz? Joga para trás e pular, joga na segurança de um jogador, a não ouvir. Morito no jogo, este sábado, fora, no caso de passos de perreiras, para conseguir a primeira vitória do campeonato, um jogo marcado para as... Procurar a tal eficácia, também só com persistência, e não entrando em frustração, que a gente consegue, com persistência, de continuar a procura constantemente, até só porque pode passar justamente a minutos. A gente não tem que ficar descontrolados emocionalmente, porque o gol não aparece até o intervalo, até os 60 minutos, temos que ser a mesma equipe até o fim. Neste momento, nós, as equipas, na minha opinião, é minha opinião sincera, tem que se concentrar a melhorar a melhoria do jogo, para quem for 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 a melhoria do jogo, mas é preciso saber fazer, não é preciso saber fazer, não é preciso saber fazer. E ter maior consistência, para que daqui a algum tempo, a separação comece a metar entre as equipas. A franqueza nacional está marcada para as 4 horas de sábado. Estrela se transforma em uma noite! Este é azúcar! Estrela tem com a melhoria do jogo! Estrela tem com a melhoria do jogo, e tem que ir embora! Estrela. Estrela! Estrela! Não, 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 não. E o Braga está fazendo toda a diferença com a sua eficácia e nos contactos com o escopo que já apelhou a Vargas ou a primeira. Aliás, desculpe, não se lembra quem é para se choque, a quem dispôs daquela casa ao futebol e acabou por despalizar. Continuamos então com o 2 já para o Sporting Braga, 2 minutos e meio. Vamos ao movimento, precisamos hoje para a Liga dos Limpiões acompanhar esse mesmo contato. Bom dia, o bem-vindo, a missão que estava com o presidente do Flávio Rico, e ao cabo, eu vou oferecer a segunda-feira dos dois treinadores para a Liga dos Limpiões e para a Liga dos Limpiões e para a Liga dos Limpiões. Bom dia, senhor, bom dia, senhor, a respeita deste time de Guimarães está a resolução de um convite de Guimarães e na Copa da Liga dos Limpiões. Para este time da Cidade da Liga dos Limpiões, no play-off de acesso à fase do Flávio da Liga dos Limpiões, depois de 0 a 0, há oito dias em Júlio, na Roménia, casa emprestada para esta formação de Bucaresto. Bucaresto, Vitória, Zola, no meio-campo, Almuzrati, Foa e Pepe para o ataque, Roxinha, Aitram, Davison e Bucaresto, Tuarte, Quanto à equipa, Romén, agora orientada por Arges Vintilha, Apoio de Vincelha, entrará na baliza Valgradin, depois Creclo, Planic, Crizea e Soelides, Vincelhi, Pantilho e Poupesco, Vina, Tamaza e Ittokalman. A quarta partida é Kirsten Paíto, um de Bósnia de 35 anos, um jovem internacional, apenas há 4 temporadas, ele esteve na última final do Apoio de 2019, que Portugal viria a perder, dentro da espelha, as equipas, pelo menos, a derbitragem, e o do setor do Crestes já estão em exercícios de aquecimento no estádio todo na Vitória de Guimarães, com as bancadas também a começarem a ficar preenchidas, algumas delas ainda debaixo do sol, a competição que tem a fim de mil espectadores para este jogo importantíssimo no futuro da época da Vitória de Guimarães, está em causa do acesso à Václito. Václito, 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 Václito. Václito, 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 V